Olá pessoal, uma faca que eu fiz para um amigo meu, ó, é exclusiva para ele, olha o esquema do cabo, ó, aqui ó, metal amarelo, os pinos metal amarelo, detalhe metal amarelo, madeira é para ju, tem o apoiador de dedo, primeira vez que eu faço, apoiar o dedo, isso aqui serve para apoiar o dedo, eu vou mostrar, ó, tá vendo, ó, para cortar, ó, encaixa o dedo certinho para fazer o corte, tá vendo, ok, ó, para apoiar o dedo, um apoio de dedo, ela tem 6 centímetros de largura, 30 centímetros de lâmina, ou seja, 12 polegadas, é um total de 43 centímetros, aço inoxidável, 420, vamos fazer o teste, eu não vou pôr ela no, coitada, a peroba, que eu sempre costumo fazer, porque dá dó, né, arrancar quando dá hora, mas ela corta, entendeu, vamos fazer o teste no jornal, vamos ver se tá bom o corte, ó, Chico, faz a barba, valeu, um abraço e tchau, tchau